Quarta-feira, dia 4 de julho, o ano é 2018. A partir de agora, é você conectado com as principais informações do dia a dia da nossa cidade. Hoje o TJ Regional da Tarde vai trazer para você as seguintes matérias. Marabá lidera ranking das queimadas urbanas na estação do verão. E ainda do município, vamos falar a respeito do aquecimento do comércio devido ao evento da Copa do Mundo. Verão e férias, é tempo de redobrar os cuidados com a pele e também de ajudar o próximo. Por isso, vamos falar sobre doação de sangue. E ainda a comunidade de Vila do Andirobal, no município de Baião, realizará neste final de semana o sétimo Festival do Cacau. E só estão cheios de assuntos aqui para você. Vem com a gente. E começamos também, claro, agradecendo a você pela sua companhia. Alô, alô, Tucuruí, tanto zona urbana quanto a zona rural. Alô, você de Breu Branco, que também nos dá o prestígio da sua companhia. Pessoal das Ilhas, olha, quanta gente boa também acompanhando a gente aí do outro lado do nosso Rio Tocantins. Obrigado, obrigado, obrigado de coração. Deixa eu dar um recado para você dos nossos patrocinadores. Como todos os dias a gente fala também, falar para você da Parafogo Extintores. Aí você já sabe, né? Rotas, placas, rotas de fuga, sinalização, luminárias. E claro, a expertise da Parafogo Extintores, que é recarga e extintores novos. Tanto automobilísticos quanto prediais. Falei, Parafogo Extintores. O endereço, Magalhães Barata, próximo à Câmara Municipal. Começamos trazendo informações direto do município de Marabá, com o grande Wellington Moreira, nosso repórter parceiro da TV Correio, SBT de Marabá. Lá, o município figura como campeão nas queimadas urbanas. Olha, vale ressaltar que é crime ambiental, viu, gente? Crianças podem adquirir problemas respiratórios, sem contar que é super inconveniente, né? Passou o tempo em que isso era realizado nas ruas da cidade. A propósito, isso aí não pode ser feito nem na zona rural, exceto com autorização. Uma burocracia tremenda. Vamos, o VT cheio da tela agora. Em vários horários em Marabá, é fácil visualizar essas queimadas urbanas, que são frutos, muitas vezes, de irresponsabilidade. Em outros momentos, há queima de lixo em quintais e terrenos baldios. Esses flagrantes das queimadas urbanas elevam exatamente a preocupação para o corpo de bombeiros e riscos de saúde à população. A região norte do Brasil é líder em queimadas urbanas. No Pará, em 2015, foram 2.187 focos de incêndios. Em 2016, os números aumentaram. 2.941 focos de incêndio. De acordo com o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, os três estados que lideram o aumento são Roraima, Pará e Amazonas. O Tocantins tem o maior número de registros da região, mas não supera o número de focos identificados no mesmo período do ano passado. Está aí essas informações importantíssimas. Já já eu trago mais da candidata à Metrópole do Carajás. Agora é hora de falar para você da Pop Dentes, dentista para todos. Que tal cuidar melhor do seu sorriso, sua qualidade de vida e também de toda a sua família? A Pop Dentes está sempre de portas abertas para você. Na Laura Sodré, em frente ao Bradesco, endereço centralizado, literalmente. Vá lá, tem o espaço que diz, você vai fazer... De repente fizeram o diagnóstico e precisar de um aparelho, a agilidade é total, uma prótese e tudo mais. Falei, Pop Dentes, sempre uma perto de você. Ainda de maravar, o assunto agora tem a ver com a movimentação no comércio dessa pujante cidade no período da Copa do Mundo. Durante todo esse período da Copa do Mundo da Rússia, o comércio está, sim, cheio de clientes em busca de uma comprinha especial. E os trajes mais procurados, ah, claro, a camisa verde e amarela da nossa seleção brasileira de futebol. Milton Nunes, gerente de uma loja na Marabá Pioneira, agradece essas visitas especiais. As vendas aqui para nós triplicou nessa época, né? Porque o futebol é o único esporte que para o Brasil, é quando a seleção brasileira está jogando. Então esse amor reflete também nas vendas. E nós investimos mesmo, nós trouxemos para mais de 10 mil camisas, entre camisas e blusas, camisetas, shorts da seleção. E graças a Deus está quase acabando, né? O pessoal também das outras lojas que não acreditaram está comprando para revender. A cada jogo que a seleção ganha, o pessoal vem para cima. E aquela velha história, o brasileiro sempre deixa as coisas para a última hora. Quando está faltando três horas para o jogo, duas horas, uma hora, o pessoal corre tudo para a loja, para comprar. Isso é no comércio como um todo, né? Mas quem tem um diferencial, porque nós bordamos também o nome da pessoa, duas letras é grátis e as demais um real cada letra. Tudo isso ajuda nessa reta final também do jogo da seleção. Para surtir as bancas da loja, Milton afirma que chegaram 20 mil unidades de camisas da cor da seleção. É, e à medida que o Brasil avança nas fases da Copa do Mundo, as vendas também aumentam, pela confiança do brasileiro em levar essa Copa. E os jogadores brasileiros, claro, trazer o Hexa. Teoricamente, nós vamos pegar uma seleção mais fraca, né? Que é o Japão ou a Bélgica. Teoricamente é mais fraca, mas jogo é jogo, né? Então, a gente está nessa aí e estamos torcendo, né? Torcendo. Nós temos dois motivos para torcer pela seleção. Um que nós somos patriota e outro porque nós temos que vender nossas camisas, né? Então, nós temos dois motivos para torcer pela nossa seleção, que realmente vai ser campeã. Não tem... As grandes, as consideradas grandes já saíram. Então, o caminho está bem bacana para nós. Só restam nossos jogadores, né? Tomar essas atitudes que estão tomando agora nessa reta final. E quanto ao comércio aqui, está maravilha. E é sexta-feira o próximo Jogão de Bola do Brasil. Não esquecendo, claro, que teremos também a promoção Tona Copa com a Floresta. Nossos integrantes aqui do Sistema Floresta percorrendo as ruas da cidade para ver qual delas vai ganhar essa premiação sensacional. Vou chamar aqui um rápido intervalo. Depois a gente volta trazendo informações a respeito dos cuidados com a pele no período do verão e de férias. Voltamos, minha gente, com você. É o nosso TJ Regional da Tarde desta quarta-feira, trazendo as informações do nosso cotidiano. Olha, já já tem mais matéria. Agora eu falo para você que em matéria de premiação, ninguém bate o Carajás da Sorte. Primeiro, olha só, no quarto prêmio, nessa semana, tem nada mais, nada menos, ainda nesse clima de férias, uma S10 e também um Jetsky. No terceiro, segundo e primeiro prêmios, tem o valor em dinheiro de R$ 2.000. E aí os giros da sorte, uma Moto Fan em cada um. Minha gente está esperando o que? Alô, você, contribua com o Centro de Recuperação Emaús e Mude de Vida. É uma contribuição premiável, um título de capitalização. Falei, Carajás da Sorte, realizando sonhos com você. Vamos agora trazer informações com a Rosa Macedo, as imagens de Pedro Júnior. O detalhe aqui agora, o assunto aqui agora, tem a ver com os cuidados necessários, que devem ser redobrados, cuidados com a pele, neste período intenso de sol, que é o nosso verão amazônico. O verão chegou, sol, praia e muito calor. Além de lazer e diversão, preocupação diante da incidência cada vez mais agressiva dos raios ultravioletas, sendo fundamental se proteger. Usando filtro solar diariamente, se exposição solar é intensa, o filtro solar deve ser reaplicado a cada duas horas. No dia a dia, o filtro solar pode ser reaplicado a cada três a quatro horas. Além das atividades desenvolvidas no dia a dia pelos moradores do interior paraense, nas férias escolares, os veranistas lotam as praias, às margens do rio Tocantins. E para curtir bem essa temporada, a dermatologista Henriana Serra alerta os banhistas sobre as doenças de pele, principalmente o câncer. As principais doenças causadas pelo sol são manchas, que são fotoenvelhecimento, que são manchas relacionadas à exposição excessiva ao sol, que podem se manifestar principalmente após os 30 anos de idade, mas já repercute um problema que começou lá na infância, porque a exposição solar desde a infância vai se acumulando os danos e a partir dos 30, 40 anos de idade, a pele começa a ficar mais manchada. Pode aparecer também câncer de pele, que é o mais grave de todas elas. O município de Tucuruí possui cerca de 110 mil habitantes. De acordo com a dermatologista, aqui no consultório, todos os dias um paciente é atendido com câncer de pele. O carcinoma base celular começa com uma mancha rosada, que pode evoluir para uma ferida de difícil cicatrização. O carcinoma espino celular, ele começa com uma lesão áspera, ressecada, que evolui para a ferida. Pode aparecer também em lesões antigas, cicatrizes antigas, ferindo uma cicatriz que já estava curada. O melanoma, ele começa em uma pinta ou uma mancha, inicialmente, que pode inicialmente ser marrom, evoluindo para preto, preto azulada, mudando da sua formação inicial. Pode elevar e pode alargar. Evitar a exposição ao sol também é fundamental. Sim, evitar a exposição solar a partir das 9 da manhã, das 9 às 16 horas, que é o pior raio ultravioleta. As pessoas calvas devem usar boné, porque tem um alto índice de câncer de pele na região da calvície. Proteger também as orelhas, o colo, toda a área exposta ao sol. As recomendações são ainda maiores para as pessoas que não ficam bronzeadas, e sim com a pele vermelha. Os filtros solares têm que ser, quanto maior o fator, ele protege por mais tempo. O ideal é que as pessoas de pele mais clara utilizem filtro solar de fator maior. Mas aqui na nossa região, é melhor nunca utilizar filtro solar menor que 30. Doutora, explica para a gente qual é a diferença dos fatores. O FPS, que é o fator de proteção solar, significa que uma pele leva determinado tempo para ficar vermelha. Quando usam filtro solar, por exemplo, o filtro 15, vai levar 15 vezes mais tempo para ficar vermelha. Se for o fator 30, vai levar 30 vezes mais tempo para ficar vermelha, e assim por diante. Jéssica Ferreira tem a pele clara. Ela conta que já toma alguns cuidados, e até fez um check-up com o objetivo de manter a pele saudável e aproveitar bem o verão. Tanto para ir para a praia, como tanto para sair no sol normal, fica muito preocupante a gente, porque fica muito exposto e aí mostra muito. Quando já fica rosa ou vermelho, já tem mais tendência a ficar com manchinhas no rosto. E aí, qual a importância de procurar um profissional, tomar todos os cuidados? É bom já prevenir, né? Do que depois que já acontecer algo. Então é bom sempre usar protetor, tanto em dia de sol como não, porque tem luz também que prejudica, que queima a pele. Então é bom sempre usar, sempre. Importantíssimo este assunto. Já já eu trago mais. Agora já falando sobre solidariedade, amor ao próximo, atitude nobre. Agora eu vou falar para você. Você que deseja adquirir um empréstimo consignado, você que é aposentado, pensionista do INSS, sem consulta ao SPC Serasa, até 72 meses para pagar. Você já sabe que eu tenho dado essa dica aqui para você. Chega junto, olha. Finanza e Banco Bom Sucesso. Finanza e Banco Bom Sucesso para você. Não tem burocracia. O endereço é na Lauro Sodré, ali em frente ao antigo posto Cidade Luz. Falei? Finanza e Alogeário, dona Carmen e toda a equipe. É dinheirinho fácil para você, viu? Vai lá e aproveite você também. Ainda nesse assunto de férias, verão, agora nós vamos falar sobre doação de sangue. O Hemopa, o Hemocentro do Pará, em Tucuruí, faz, promove mais uma campanha alusiva à data. Vamos lá. O Hemopa de Tucuruí se prepara para o verão 2018, já que neste período do ano, em virtude das férias, o índice de pessoas que precisam de sangue nos hospitais costumam crescer. E para melhor atender aos pacientes que precisarem das doações, o Hemopa ressalta a importância dos doadores compartilharem a instituição. Esse período de julho é um pouco crítico, porque a demanda aumenta, como você falou, nos hospitais. Esse fim de semana nós tivemos um movimento muito grande, com acidentes. Infelizmente, nossos jovens acabam utilizando motos, sem capacete, em alta velocidade, e acabam indo parar nos hospitais e a demanda aumenta para a solicitação de sangue. Inclusive, hoje nós estamos esperando um grupo de Goianésia, que está vindo doar em virtude de um jovem de 14 anos, que está internado no hospital regional e precisou de sangue, né? E o Hemopa está aqui, esteve presente, atendeu a solicitação, mas precisa de reposição, porque, infelizmente, o mês está apenas começando, né? Doar sangue é um dos maiores gestos de amor e ajuda a salvar vida. E se engana quem pensa que dói. Hoje pode ser apenas um vizinho, mas amanhã pode ser eu, pode ser um irmão. Então, vamos doar sangue, vamos fazer esse ato de amor. E quero agradecer essa parceria do Sistema Floresta, que sempre está aqui, quando estamos precisando. E eu sei que vocês vão estar agora na campanha do verão e vão também estar dando aquela força lá, pedindo, anunciando e solicitando para que os jovens também venham doar sangue. O motorista Eliel Maia é um dos doadores mais antigos do Hemopa e sabe o quanto é importante fazer esta doação. É muito importante você saber que um pequeno gesto vai salvar, uma não, mas pode salvar várias vidas, né? Não vai fazer falta para o nosso organismo, né? Vai se recuperar muito rápido, mas para outras pessoas pode fazer uma grande diferença, né? Uma pessoa que está acidentada, uma criança que está precisando, né? Então é muito importante você saber que você está contribuindo para alguma coisa melhor. O mecânico Paulo Max também já doa há vários anos um gesto de amor ao próximo que já se tornou uma rotina. Já há uns 18 anos que eu dou sangue, eu acho isso muito importante. Só de pensar que meu sangue pode beneficiar alguém, é um gesto tão simples que o ser humano pode fazer e eu faço isso de coração, com alegria, venho aqui para doar sangue, para beneficiar alguém. E depois do intervalo, vamos falar sobre o sétimo Festival do Cacau, na Vila do Andirobal, em Baião. Voltamos, minha gente, terceiro e último bloco do nosso TJ Regional da Tarde. Já, já nós teremos, inclusive, as mensagens do nosso telespectador, porque agora eu quero falar para você dessa facilidade que o Eletro Mateus apresenta para você comprar. Móveis eletrodomésticos, eletroportáteis e eletroeletrônicos. Tem até uma sessão de brinquedos gigantesca para a sessada, é facilidade como você nunca viu. Não deixe de conferir, diga sim para o seu conforto, diga sim para o sucesso aí da sua família. Vai lá, confira no Eletro Mateus, tudo para fazer você feliz. Avenida 7 de setembro, em frente ao Poliesportivo. Agora nós temos o Povo no TJ, tem dois áudios aí que mandaram para a gente. Alô, Nilvan, boa tarde. Eu quero fazer uma reclamação, Nilvan. Tem aquela pista que vem aqui da Coab, que dá acesso à Praça da Matinha, onde foi quebrada uma ponte lá no inverno. E eu gostaria de pedir para ali uma iluminação pública que está escuro, está um breu ali, está tendo muito assalto também aí nesse trechozinho aqui do córrego. E também para retirar duas lombadas que o cidadão fez, duas lombadas lá, e está prejudicando o nosso ir e vir, né? Está batendo lá o nosso motor, as nossas motos, encosta o nosso carro lá nas lombadas. E está muito ruim, ficou muito difícil. Aí eu gostaria que desse uma lua aí para a Secretaria de Obras retirar essas duas lombadas. Um abraço aí, Nilvan. Bom dia, amigo. Eu gostaria de saber por que a energia aqui da Praia Queiroz-Galvão é muito cara, sendo que nós temos o direito de energia no campo. Dá uma resposta para a gente aqui, quem fala é a baiana da Queiroz. Olha, eu quero agradecer aos nossos telespectadores que enviaram para a gente ali na Coab, aquele trecho de fato, isso já é de conhecimento do prefeito, inclusive, que tem que agilizar por meio da Secretaria de Obras, um serviço ali emergencial. E eu acredito que já esteja fazendo também ali na ponte que conecta a Coab, já a matinha ali. Também essa senhora, que é empreendedora, pequena empreendedora, essa questão da energia elétrica e os possíveis descontos e subsídios, é uma política nacional, infelizmente, que é por meio da ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. E aí só os figurões lá de Brasília poderiam influenciar. É sempre, eu digo aqui, é muito incoerente que nós tenhamos a usina aqui no quintal de casa e paguemos pela energia mais cara do Brasil. Eu estou com a senhora, estou com vocês e não abro. Pequenos empreendedores que poderiam ser subsidiados, né? Infelizmente, nós temos essa discrepância, essa injustiça que já dura bastante tempo. Mas um abraço para vocês aí, parabéns pela atividade. Pessoal das Criolas, sempre ligado com a gente aí também. No G.T. está lá o Vinícius. Obrigado, Vinícius. No bairro Carajás, quem está também ligado com a gente é o Grande Charanga. Obrigado, obrigado. Olha aí, tem uma imagem na tela de um recipiente com lixo. Rua 24 de outubro, entre Barão do Rio Grande. O carro do lixo não retira todo o lixo do container. Essa empresa, venhamos e convenhamos, tem deixado muito a desejar na questão do lixo domiciliar. Tem que corrigir isso aí, né? Gostaria de saber quando é que vai ter o pagamento. De acordo com informações da Prefeitura, seria até a data de hoje, no máximo, a complementação desta folha de pagamento dos contratados. Está registrado aqui, portanto. Obrigado. Bora falar agora de outro assunto, trazer o sétimo Festival do Cacau, que acontecerá no próximo final de semana, nesta comunidade aí bonita de Vila do Andirobal, município de Baião. É isso mesmo, será o sétimo Festival do Cacau. E a gente conversa hoje com o Jorge Martins para trazer todos os detalhes. Jorge, como é que surgiu esse festival? Na Vila do Andirobal foi em 2011 que surgiu a primeira conversa sobre o festival. Porque através do que a nossa ilha, a nossa vila, uma vila assim, meio esquecida, aí a nossa produção não tem, assim, uma... como sair de lá, né? É só através de atravessador. Então aí a gente pensou em fazer através do... Sendo o produto do cacau, derivado do cacau, porque eu acredito assim, que o cacau, para mim, ele se parece com a criação do gado. Porque do cacau tudo se aproveita. Então, para que antes, aquele cacau que era estragado, aí hoje nós podemos aproveitar. O objetivo é chamar a atenção das pessoas para esse evento, é isso? Justamente, chamar a atenção das pessoas, principalmente das grandes empresas, né? Para que possa olhar com mais carinho para essa população que a gente vem lutando. Porque tudo que a gente tenta conseguir ali é através dos nossos próprios esforços. Agora, qual será a programação do festival? A programação do festival começa a partir de quinta-feira. O Terço dos Homens vai estar fazendo uma abertura, né? Porque já que nas tradições antigas, nos nossos antepassados, eles começaram assim, né? Fazendo essas... Essas... Essas lendas, né? Então, para nós que possa ser abençoado o nosso cacau, a nossa colheita, né? A gente pensou que o Terço dos Homens vai fazer esta apresentação. Aí, já no sábado, também vai começar com uma celebração, já com a irmã Lindalva, daqui de Breu Branco, que vai estar celebrando para nós, aí, dando abertura inicial em tudo o que vai acontecer. E logo após a participação dela, a missa que ela vai celebrar, aí vai começar a apresentação dos derivados do cacau. E como fazer para participar? O ingresso está no valor de 15 reais por pessoas. Aí, a pessoa compra esse ingresso, aí ele já entra normal e participa de tudo o que vai acontecer. Agora, tem muita gente que não sabe onde fica, né, essa vila. Explica para a gente como chegar na Vila Santa Maria. De barco. Se for aqui de Itucuruí, tem que ir de barco até chegar à nossa vila. Aí, mas também pode ir pelo Breu Branco, na estrada Varenjutaíde, e lá pega um transporte de barco, aí consegue chegar lá onde está acontecendo o sétimo festival do cacau. Olha que interessante, viu, a cultura, o cultivo do cacau no estado do Pará, que já bateu a Bahia. Quem é que não lembra aí que Ilhéus, na Bahia, e outros municípios foram estratégicos na produção de cacau, que representa aí um considerável percentual na produtividade do Brasil. E agora é o Pará, né, de Silândia e outros municípios despertando seu potencial. Parabéns à comunidade que descobre essa vocação, que desperta essa vocação. Falando em vocação, que tal você investir na sua graduação? Descobrir qual é a sua meta, o seu sonho? Olha, aqui na Uniplan você pode, literalmente, hein. Tem um site aí que você pode acessar e conferir mais informações. Aqui você pode, ponto com, ponto BR. E tem também o 0800 725 0045. O vestibular é gratuito, viu? Matrícula por apenas R$ 50,00. E a mensalidade, a partir de R$ 169,00. São quatro cursos diferentes, implantados em Tucuruí, com a metodologia, olha, fantástica, sensacional. Confira você também na Rua João 23, ali nas proximidades da delegacia do fórum. Vai lá! Estou falando da Uniplan. É uma empresa do grupo Unipium, Centro Universitário de Excelência. Depois desse recado, eu quero agradecer de coração a sua companhia, a sua audiência e dizer que amanhã voltaremos, se Deus quiser, por volta de meio dia e quarenta, logo após o SBT parar com o nosso TJ da Casa. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho